O Palmas estava indo para Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova, isto pela Copa Verde, nesta edição. E nas redes sociais foram compartilhadas imagens do último treino realizado em Tocantins no dia de ontem. O jogo estava marcado para as 16 horas de amanhã em Goiânia. Mas o próprio Vila Nova emitiu nota lamentando o acidente e informando que colaboraria para o adiamento da partida. No início da tarde de hoje, a CBF confirmou que o jogo não será realizado amanhã. As vítimas do clube. Ranule, goleiro de 27 anos. Lucas Prachedes, lateral esquerdo de 23. Guilherme Noé, zagueiro de 28 anos. Marcos Molinari, meio campista de 23 anos. Além de Lucas Beira, presidente do Palmas, empresário de 32 anos. O Palmas também tinha o jogo pelo Campeonato Tocantinense, na quinta-feira, 4 da tarde, no Newton Santos, contra a equipe do Aragua-Sema. O acidente foi na manhã de hoje. O avião caiu momentos após decolar de uma pista de pouso no distrito de Lusimangues, em Porto Nacional. Município localizado a 60 quilômetros ao sul de Palmas. Mas a aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal logo após a cabeceira da pista. Irmãos Queiroz, é mais barata na Avenida São Martins.